A TIM não vê fronteira entre o amanhã e o agora. Entre você e quem você ama. Entre a máxima distância e sua própria voz. Entre você e sua próxima escolha. Entre esta cidade e todos os outros estados do Brasil. TIM. Sem fronteiras entre a tecnologia e o homem. TIM. TIM. Viver sem fronteiras. TIM. Viver.